Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo. Este Orçamento de Estado introduz uma estabilidade fiscal dos principais impostos IRS, IRC e IVA e depois temos os impostos especiais sobre o consumo, que são impostos seletivos, cujo objetivo não é apenas, nem primordialmente, a receita fiscal, é alterar de forma positiva o comportamento dos agentes económicos, sejam eles consumidores ou empresas. Eu venho aqui falar, sobretudo, de duas propostas, quer do Governo, quer do Grupo Parlamentar, do Partido Socialista, nesta matéria. A primeira tem a ver com, efetivamente, um novo imposto, que é o imposto sobre as bebidas açucaradas. Eu relembro que a Organização Mundial de Saúde lançou um apelo em outubro deste ano para que todos os países façam impostos sobre bebidas açucaradas e por uma razão simples, porque ainda agora se falou das diabetes, mais importante do que tratar a diabetes é prevenir a diabetes. E a forma de prevenir a diabetes, uma das formas, não a única, obviamente, é aumentar a tributação sobre estes tipos de produtos. E, portanto, eu espero que o PSD e o CDS se juntem à maioria parlamentar que apoia este Governo a votar favoravelmente a nossa proposta em relação a este imposto. Um segundo imposto que eu queria, especial sobre o consumo, eu queria falar, tem a ver sobre o líquido dos cigarros eletrónicos e os cigarros eletrónicos vergos tradicionais. Curiosamente, e isto mostra também a autonomia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação ao Governo, o Governo propôs um ligeiro aumento neste imposto, mas nós propomos, e sublinho, passar para metade o imposto sobre o líquido da nicotina dos cigarros eletrónicos. E porquê? Porque a racionalidade destes impostos é, de facto, como eu disse inicialmente, tributar comportamentos indesejáveis. Acontece que o líquido dos cigarros eletrónicos não tem tabaco, tem nicotina, mas não tem tabaco. E aquilo que mata as pessoas, efetivamente, é o tabaco. E, portanto, neste sentido, e é uma redução de impostos, portanto, é o novo repto que eu deixo para as bancadas da oposição, é uma descida de impostos sobre o líquido, porque, precisamente, o líquido não contém tabaco, contém apenas nicotina. E, para finalizar, diria apenas que o Partido Socialista, neste Orçamento de Estado, toma medidas nos impostos sociais sobre o consumo para promover a saúde pública, para promover o bem-estar individual e esperamos que todas as bancadas se associem na aprovação destes impostos. Muito obrigado pela vossa atenção.